E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente E os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Quem cala consente Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Não tem amor